Eu vi o meu povo amarrado Todo acorrentado por falta de amor Eu vi o meu povo amarrado Todo acorrentado por falta de amor Minha mãezinha estava comigo E me sustentava com seu grande amor Minha mãezinha estava comigo E me sustentava com seu grande amor Eu estava um palmo acima Pois ninguém sentia o perfume da flor Eu estava um palmo acima Pois ninguém sentia o perfume da flor Eu elevei o meu pensamento Logo eu fui chegando na casa do amor Nem bem chegando logo eu fui descendo Pois o meu amor, meu pai me testou Nem bem chegando logo eu fui descendo Pois o meu amor, meu pai me testou Pensei comigo, eu não sou covarde Por esta bandeira eu devo ter amor Pensei comigo, eu não sou covarde Por esta bandeira eu devo ter amor Eu fui voltando todo humilhado Perdoei meu mestre, pronto, aqui estou Perdoei meu mestre, pronto, aqui estou Perdoei meu mestre, pronto, aqui estou O meu perdão eu fui recebendo Pois a guia dourada se apresentou O meu perdão eu fui recebendo Pois a guia dourada se apresentou O meu perdão eu fui recebendo Pois a guia dourada se apresentou Perdoei meu mestre, pronto, aqui estou Perdoei meu mestre e douleur Perdoei meu mestre